Quem aí é MEI? Microempreendedor individual. Eu vou mostrar agora como prestar contas ao leão. O MEI deve declarar imposto de renda se tiver recebido em 2020 mais do que esse valor aqui. E importante, na verdade, o microempreendedor segue as regras gerais de declaração da pessoa física. Acompanhe agora o que e como lançar as informações. Você vai na aba da declaração, na opção rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e depois em novo. E aí você lança o valor que você obtiver da conta de um salário mínimo mensal vezes 12 meses do ano. E este valor é do Prolabore. Agora você volta para a aba lateral, escolhe a opção rendimentos isentos e não tributáveis. Vai em novo e depois escolhe o número 13, que é de sócio de microempresa e empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional. Que informação você deve lançar nesse item? O MEI pode fazer a declaração pelo lucro contábil ou pelo lucro presumido. Lucro contábil. Se você faz a sua contabilidade com um profissional, peça a ele o comprovante dos rendimentos anuais. É este valor que você vai lançar no item 13. Se você segue o lucro presumido, eu vou te ensinar como fazer a conta do valor que você tem que lançar no item 13. Primeiro, multiplica a receita bruta que você recebeu em 2020 por 8% em atividades gerais, 16% se for transporte, mas menos de carga e 32% se você for prestador de serviço. Depois, você pega esse valor que você calculou e subtrai de tudo que você já pagou em 2020. Aquele valor mensalmente que você recolhe como MEI. O resultado dessa conta é o lucro presumido. Aí você vai na aba lá de rendimentos isentos e não tributáveis e preenche o item 13. Importante, se você tiver funcionário, você pode abater do lucro presumido o valor que você pagou de imposto sobre o salário do empregado. E um alerta, se o teu lucro ficou acima desse valor aqui, você deveria ter entregue no fim de 2020 a declaração de imposto de renda retido na fonte. Então, te liga para esse ano fazer isso. Ficou com dúvidas? Quer enviar alguma sugestão para a gente? Então, posta na hashtag MinutoIR. E não te esquece, te inscreve no canal do JC no YouTube e segue as nossas redes sociais para acompanhar cada novo programa que entra no ar. O MinutoIR fica por aqui. Nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri